...almir, Paulinho, Guga, o técnico Rubens Minelli, apitou Hilton José da Costa, Marcos Spironelli e Walter José dos Reis, os auxiliares. Corinthians que vinha daquela olhada para o Vasco, aquela derrota, olha o Neto, olha o Neto... E aí o gol do Corinthians, Jairo completou para o Corinthians numa jogada do Neto, toda ela feita pelo Neto, você quer ver, por entre as pernas do zagueiro, bateu forte, o Sérgio fez o desvio e o Jairo... O Santos, armado para essa temporada 92 pelo técnico Rubens Minelli, vai tentando ali pela direita, olha que boa jogada, que bom lance, olha o cruzamento, olha a sobra e o gol do Santos... Almir chegou para completar empatando a partida, a vibração no banco, a vibração da torcida Santista, a jogada boa do Dinho lá pela direita, e aí a tranquilidade para o Almir empatar o jogo...